O que vens da ovelha, eu venho dali Que trazes, nasceste, ó, que rococo Que te importa a ti, ó, que riquiqui O galo cantou, ó, que rococo Deixá-lo cantar O galo cantou, ó, que rococo Deixá-lo cantar Que te importa a ti, ó, que rococo Que te importa a ti, ó, que rococo Deixá-lo cantar Deixá-lo cantar Que te importa a ti, ó, que rococo A Deus que me vou embora A Deus que me vou embora Já não quero mais, já não quero mais coisa alguma O café não preste, é feito de gruma Já não quero mais, já não quero mais coisa alguma O café não preste, é feito de gruma O café não preste, é feito de gruma Já não quero mais, já não quero mais, já não quero mais coisa alguma O café não preste, é feito de gruma O café não preste, é feito de gruma O café não preste, é feito de gruma Na segunda metade do século O cotidiano do povo singia-se ao trabalho E aos momentos de folia Esta dictomia era visível a todo momento Aparentando realidades distintas Onde fatores paritários convergiam Dictomização latente Também nas suas polifonias Entuadas tanto para amainar a delito do campo Quero nos travasar da alegria popular Entre feiras e rumarias Fatores de ispartes Levantam-se Vemos os trajes destas moças Num contraste evidente Por um lado A praticidade e simplicidade necessária Para a labuta e para a rumaria E por outro lado O brilho e a postura engalanada da rumaria É nos detalhes que a nossa etnografia ganha relevo Reinando a diversidade e simultaneamente A cumplicidade do trabalho à rumaria por um modo Um salve-se Boa noite, bem-vindos ao Festival Santa Cruz 2022. Boa noite, saúdo todos os presentes e foi desta forma que demos início ao nosso 40º Festival de Folclore. Este ano querendo apresentar-vos a Dictomia da Realidade do Povo desde o Trabalho à Agro-Maria. Porque nem só de labuta vive o homem, temos de dar especial atenção às atividades criativas como forma de divertimento e de folia. E sem mais demoras apresento-vos a moldura cultural que irá abrilhantar este palco nesta maravilhosa noite de folclore. Começamos pelo Douro Litoral Norte. Um forte aplauso para o grupo folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, Matozinhos. Seguimos um bocadinho mais a sul e da alta extremadura apresentamos para todos vós Rancho Típico de Pombal. Do Douro Litoral Sul, uma salva de palmas para o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Aroca. E por fim, da cidade de Berço, de Guimarães, Rancho Folclórico e Recreativo de Tabuadelo, representando o Baixo Minho. E assim, temos aqui a moldura desta noite, com uma pequena amostra daquilo que irá passar por este palco. Não deixem de apreciar e sem mais demoras, vamos terminar esta sessão de abertura. Dão de início com o grupo folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, o anfitrião deste grande festival.